Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Ciência, um programa para você se inteirar sobre o que há de mais legal na ciência. Eu sou a professora Gil Lali Silva e hoje trouxe uma curiosidade para vocês. Quem é dessa época aqui, gente? Quem conhece esse LP ou disco de vinil? Ah, professora, a gente não conhece nem CD que dirá disco de vinil, né? Mas, gente, hoje vocês vão aprender como isso aqui funciona. Quem aí de casa sabe me dizer como é que o som sai daqui, gente? Como é que chega até a nossa caixa de som? E fique calmo que eu vou contar tudinho. E para isso, eu vou convidar a fazer comigo uma visita ao Museu da Imagem e do Som. E essa visita começa agora. Uma das sedes do Museu da Imagem e do Som está localizada na rua Visponte de Maranguape, número 15, no Largo da Lapa. Inaugurado em 3 de setembro de 1965, como parte dos festejos de comemoração do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, o Museu da Imagem e do Som desempenha a missão de preservar e registrar a memória audiovisual da cultura brasileira, com destaque para o Rio de Janeiro. E é também um ativo centro cultural, promovendo expressões artísticas contemporâneas. O acervo do MIS é formado com 37 coleções particulares de grandes personalidades da nossa cultura. Na sede Lapa, encontram-se o acervo tridimensional, sonoro, textual, partitura, bibliográfico e audiovisual. No acervo tridimensional estão os objetos em três dimensões, como os troféus, medalhas, instrumentos musicais e utensílios pessoais. No acervo sonoro, como o nome já indica, estão os dispositivos que emitem som, analógicos ou digitais, como fita cassete e rolo, disco de acetato sobre alumínio, acetato sobre papel, dentre outros. No acervo textual, encontraremos os documentos manuscritos, datilografados ou impressos, como scripts e roteiros de programa. As partituras são as notações musicais manuscritas ou impressas. No acervo bibliográfico, estarão as revistas, folhetos, livros, periódicos e referências e muitos outros itens. Já no acervo audiovisual, estarão os instrumentos que transmitem mensagem por meio de som e imagens, fixas ou com movimento em sincronia. Através das imagens, você pode conhecer muitas curiosidades sobre a nossa cidade e também sobre alguns artistas brasileiros. E aí, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem do carnaval. Esses eram os forços carnavalísticos, o bom de carnavalísticos. Tem o primeiro ano do Bola Preta. E claro, você pode aprender bastante sobre o som também, sobre a evolução dos mecanismos de comunicação e também como eles funcionam. Bom, e aí a parte da física, assim, eu acho interessante usar em aula, essa coisa da fenômeno sonoro, né? Eu acho que trabalhar um controlismo que é esse fenômeno sonoro e talvez a forma como a gente registra o som num disco de vinil, por exemplo, talvez seja uma coisa muito interessante, assim, né? Se a gente for montar um disco desse de vinil num supermicroscópio, essas ranhuras do disco, né? Esses, a gente chama de sucos, se a gente aumentar isso numa escala de 10 mil vezes, é como se a gente estivesse passeando dentro de um canyon. A gente, é uma estrutura como se fossem paredes de pedra, vamos dizer assim, e a agulha, ela passa ali e ela vai esbarrando nessas ranhuras e essas ranhuras produzem uma frequência, né? Que aí vai elevar a evolução desse som. Da mesma forma, o disco de vinil, quando ele é tocado, ele representa um pouco o que é a nossa voz, né? Quando ele está na caixa de som, da mesma forma, quando a gente fala no microfone, isso se compara muito ao nosso sistema, da nossa audição, né? Que é o diafragma, que é essa depressão sonora, da refração e da compressão, né? Do som. Repressão e refração, né? Isso. E aí, esse microfone, ele percebe essa diferença de pressão, tem ali dentro umas terminações ali eletromagnéticas, que vão entender essa variação de sonoridade, vão passar por uma espécie de cérebro, que é um processador de som. E aí, isso vai ser jogado pela caixa, que funciona como as nossas partes vocais, né? E aí, pessoal? Gostaram da visita? Vocês já sabiam sobre essa informação? Então, que tal separar um tempo para visitar pessoalmente o Museu da Imagem e do Som? Ele está aberto de 10h às 5h da tarde e você também pode acessar o e-mail para fazer, para agendar pesquisas da sua escola. Então, aproveite essa dica. Anote aí o e-mail que vai aparecer na sua telinha. Comunicação.miss.rj.gov.br Então, aproveita para acessar se você tiver alguma pesquisa de imagem e som a fazer, tudo bem? Eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!